Na sessão da manhã desta quinta-feira, o deputado Mário Mota, do PSD, ocupou a tribuna para reforçar a preocupação com baixo conhecimento vocabular dos jovens. O parlamentar ressaltou a importância da leitura e externou aos estudantes que busquem os livros, até mesmo para conseguir empregos com o uso de inteligência artificial. A única maneira de melhorar o vocabulário, além da conversa do dia a dia, muito atentamente ao que lhe é dito, e quando alguém diz algo que você não sabe o que é, ou pergunte, ou corra para um velho e bom dicionário, ou para o Google, mas não deixe passar a oportunidade de aprender ao mínimo uma nova palavra por dia, por seu significado. A única maneira de melhorar o vocabulário, além desta forma, é através da leitura. E uma pesquisa recente constatou que os nossos jovens, hoje, já apresentam 40% menos extensão vocabular do que um jovem da escola média americana da década de 50. O deputado Rodrigo Praes, do PT, também se pronunciou na tribuna, relembrou seu trabalho realizado e se despediu do parlamento catarinense. O parlamentar participou de sua última sessão ordinária durante a licença do deputado Padre Pedro Baldiceira, também do PT. Foi um roteiro de mais de 45 cidades que nós percorremos, principalmente passando todas as cidades do Alto Vale do Itajaí, algumas cidades do Planalto Norte. Tivemos lá em Joinville também, aproveitamos ver as demandas daquela região, no sul do estado, na Serra Catarinense. Visitamos alguns municípios do oeste também, então, tendo a oportunidade de ver a realidade de todo o estado de Santa Catarina. Então, é realmente a gente, a partir dessas visitas, a gente conseguiu trazer muitas demandas aqui para essa casa. Protocolamos nove projetos de lei que vai ficar tramitando nessa casa, gostaria que os deputados dessem uma atenção. São temas importantes que a nossa comunidade cobra e gostaria que esses projetos de lei dessem sequência nessa casa para que eles pudessem ser tramitados e, quem sabe, ter a oportunidade de ser aprovado que venha a beneficiar a sociedade catarinense. O deputado Rodrigo Minotto, do PDT, realizou uma homenagem ao Leonel Brizola, figura histórica da política brasileira, falecido há 20 anos, completos no dia 21 de junho. É preciso, pois, realçar a contemporaneidade do brisolismo. Brizola foi e sempre será guerreiro e estadista, por sua trajetória política exemplar, deixando um legado de princípios que se entrelaçam com a vida e a história do povo brasileiro, ícone do trabalhismo nacional, por justa e nobre, se inscreve no livro dos heróis nacional. Se vivo hoje, Brizola seria capaz de mobilizar multidões nas redes sociais, por sua autenticidade, coragem, destemor e sua capacidade de comunicação. Faço aqui esse registro para que a gente lembre cotidianamente de quem foi Leonel Brizola, que nos deixou há 20 anos atrás. O parlamentar Stener Sorato, do PL, tratou sobre o atraso de obras nas rodovias de Santa Catarina. Sorato informou que fez uma indicação ao Tribunal de Contas do Estado para que seja feita uma investigação na obra da estrada da Jabuticabeira, que liga Tubarão a Jaguaruna. Uma estrada muito importante, não só para o desenvolvimento do turismo, mas também para o escoamento da produção do arroz. E, infelizmente, a empresa lá está, em alguns trechos, deixando bastante a desejar. E um deles é na construção de uma ponte que, pasmem, chegou a ponto de que utilizaram guarda-corpos usados de outra ponte, não conferindo segurança, não trazendo a garantia de uma obra nova. E, por isso, nós fizemos esse pedido ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para que olhe com maior propriedade para essa obra, também à Controladoria Geral do Estado, porque, afinal, tem uma quantia significativa de recursos do povo catarinense. O deputado Maurício Scudilar, que do PL, também falou sobre obras nas rodovias do Estado. Scudilar, que parabenizou o governo de Santa Catarina pelos trabalhos realizados nas rodovias SC-477 e SC-120. Começa a ver que as entradas começam a melhorar, uma rodovia de chão que estava intransitável, deputado Fossá. E, agora, passei lá uma rodovia em condições, claro, tem que ser mantido, é uma rodovia com caminhões de carga e precisa de manutenção. E o segundo trecho, Pepe, vai iniciar agora, já, então, uma estrada que estava há 20, 30 anos, abandonada. Lá, eles lembram que quem fez a maioria foi o Esperidão Amin e depois esqueceram. Então, é uma marca. Eu também estive na 477 e já tinha no sábado, deputado Márcio e Oscar, 4.800 metros de pista de concreto. Então, é a primeira rodovia que iniciou em concreto pelo atual governo. Por fim, o deputado Cleiton Fossá, do MDB, também ocupou a tribuna para celebrar os 80 anos da Convenção Batista Catarinense. Fossá ressaltou a importância da instituição na defesa do Evangelho, mas também ao bem-estar e desenvolvimento social. Estamos aqui hoje, deputados, eu quero estar aqui hoje para falar para vocês, para celebrar os 80 anos da Convenção Batista Catarinense. Uma instituição que, ao longo de suas décadas de existência, tem se dedicado incansavelmente em defesa do Evangelho, da Palavra, mas também ao bem-estar e desenvolvimento social da nossa comunidade. Com cerca de 140 igrejas em todo o território catarinense, a Convenção tem sido um farol de esperança e transformação. O compromisso pastoral da Igreja Batista, em áreas de riscos, em um estado de pobreza, é um testemunho que quero trazer aqui da fé e da dedicação desta Convenção. Vejam só, colegas deputados, por sete anos consecutivos, atuou na região do Moro da Penitenciária, onde anualmente atendia cerca de 400 crianças através do Templo da Igreja Batista de Trindade. Esse trabalho foi interrompido devido à pandemia Covid-19, mas a determinação de servir nunca parou. Durante a crise da Covid-19, a Convenção Batista Catarinense desempenhou um papel crucial para ser um braço do governo, juntamente com outras entidades, sim, no combate à pandemia. As igrejas se tornaram centros de apoio, promovendo ações de conscientização e fornecendo suporte essencial à comunidade. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br